Muito bem, gente. Olha, durante a manhã de hoje, o senador Ciro Nogueira já manifestou ter aceitado o cargo oferecido pelo presidente Jair Bolsonaro como novo ministro da Casa Civil. Vamos verificar aqui no telão qual foi a postagem que ele fez no Twitter há cinco horas. Ele diz o seguinte, acabo de aceitar o honroso convite para assumir a chefia da Casa Civil feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Peço a proteção de Deus para cumprir esse desafio da melhor forma que eu puder, com empenho e dedicação em busca do equilíbrio e dos avanços de que o nosso país necessita. Está aí a fala do senador Ciro Nogueira. Logo em seguida, o Luiz Eduardo Ramos deu as boas-vindas. Imagem na tela aqui para a gente. Ele diz o seguinte, seja bem-vindo, Ciro Nogueira, ao time Jair Bolsonaro. Desejo muito sucesso na Casa Civil. Agradeço aos servidores que estiveram comigo nessa jornada e sigo em nova missão determinada pelo presidente da República na Secretaria-Geral. Tenho certeza que mais uma vez darei o meu melhor em defesa do Brasil. Uma foto do ministro Luiz Eduardo Ramos, do presidente Jair Bolsonaro e agora do novo ministro da Casa Civil, o senador Ciro Nogueira. O senador chega ao governo federal na pasta responsável pela coordenação dos ministérios e pela articulação política. O parlamentar assume com o objetivo de melhorar a relação do Palácio do Planalto com o Poder Judiciário e garantir a aprovação do nome do ministro da Advocacia, Geral da União, André Mendonça, indicado por Bolsonaro para a vaga do ministro Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal. Com quase 30 anos de Congresso Nacional, quais devem ser as primeiras atitudes do Ciro Nogueira à frente da Casa Civil? O novo chefe do Ministério da Casa Civil é o que a gente debate e discute agora aqui no nosso programa. Minha querida Bruna Torlai, boa tarde para você. Quais são essas primeiras atribuições? Nossa, ele tem muita coisa para fazer aí, o Ciro Nogueira, nesse seu novo posto. Agora, uma coisa que a gente tem de prestar atenção é o seguinte. O que significa alguém ter apoiado governos de esquerda e de direita? Em primeiro lugar, a gente não teve governo de direita no Brasil nos últimos 30 anos. Então, vamos aí entender que ele apoiou os governos anteriores, né? O Churchill tinha uma frase ótima, ele dizia o seguinte. Na nossa frente sentam os nossos adversários, os nossos inimigos, ou seja, aqueles do mesmo partido que nós, estão ao nosso lado. Então, muitas vezes, aqueles que disputam o poder conosco, disputam o mesmo eleitorado do que nós, nos colocam mais em risco do que os nossos adversários políticos. Nesse sentido, se o Ciro Nogueira for visto como um adversário político do Bolsonaro, porque ele, classicamente, se alinhou aos governos anteriores, o PT trabalhou e soube compor junto para sobreviver politicamente, ele não necessariamente pode ser uma ameaça ao governo. Tudo vai depender da habilidade do presidente de manter o Ciro Nogueira na rédea. Isso que eu acho que vai ser mais complicado. Quando o Ciro Nogueira desempenhar todas as atribuições que o presidente lhe atribuir, eu acho que ele não vai ter dificuldade nenhuma, porque ele tem aquele trânsito necessário próprio dos fisiológicos que estão aí há décadas fazendo o possível, fazendo malabarismo para se manter no poder. Jorge Serrão, você é o próximo. Saudações, meus amigos e amados haters. É, a nova missão do Ciro Nogueira será tocar a Casa Civil para as articulações políticas. Esqueçam, a Casa Civil não vai ser aquele centro de governo que seria o ideal. O general Ramos vai cuidar da parte interna da relação com os ministérios, enquanto Nogueira vai focar com a cobrança direta à base parlamentar para que ela aprove assuntos de interesse do governo. E aí é ele quem vai negociar vantagens e desvantagens para aqueles que votarão com o governo Bolsonaro ou não. Também tem uma missão muito espinhosa em seu próprio partido, que está aí numa discussão com o PSL e com o DEM por uma possível fusão. Mas se a fusão não acontecer, talvez Bolsonaro vá até para o PP, o Nogueira terá que cuidar muito desses progressistas, porque ali dentro tem uma base muito forte, muito propensa a fechar acordos com o Luiz Inácio Lula da Silva. Essa base foi beneficiada ano passado, no tempo bom de Mensalão e Petrolão, e gostaria muito que esse tempo maravilhoso voltasse ao esquema de poder. Com Bolsonaro eles não tiveram a mesma atenção, lógico, e podem se rebelar. Então, Nogueira, Ciro Nogueira vai ter que tentar debelar essa fuga de partidários do progressistas para outras bandas da esquerda. A missão dele não vai ser nada fácil, porque o Congresso é rebelde, a base aliada é inconfiável, volúvel e quer cada vez mais. Então, tudo vai depender muito do quanto Bolsonaro tem para dar e do quanto Bolsonaro também terá para cobrar do que já foi dado para essa base aliada e ela efetivamente não entregou em termos de aprovação de reformas. Uma questão que vai ser crucial nesse momento, se essa articulação de Ciro Nogueira vai ser possível para ajudar a aprovar a PEC 135 do voto impresso, que é uma grande prioridade de Bolsonaro. Se ele perder essa briga, ele pode sofrer uma grande desmoralização política que pode prejudicá-lo no ano que vem. Agora, Constantino, a nomeação do Ciro Nogueira também coloca uma pressão no governo de ter que aprovar as reformas, porque senão do que adiantou? Esse é exatamente o ponto-chave aqui, Paulo. O custo de trazer o Ciro Nogueira para comandar a pasta da Casa Civil, todo mundo já sabe qual é, é evidente. É um custo de imagem acima de tudo, de discurso que complica um pouco aquela coisa de que o Bolsonaro veio para combater justamente esse sistema que temos, esse Congresso. O benefício é uma incógnita e deveria ser, obviamente, acelerar a agenda de reformas. O Serrão já tocou aí num dos pontos que estava sendo cobrado hoje já por formadores de opinião ligados ao bolsonarismo. Tem que mudar o discurso do Ciro Nogueira em relação ao voto auditável. Vamos ter uma manifestação aí no domingo que vem, está marcada. Tem uma expectativa de muita gente na rua. Isso aí, obviamente, é uma bandeira cara ao presidente. Além disso, outras reformas. O que esse acordo envolve? Isso aí ninguém sabe, só os envolvidos no acordo. Agora, espera-se que seja entregar bastante aí dessa agenda reformista virtuosa, porque o custo está dado e ele não é pequeno. Ele é um custo que arranha muito essa imagem do presidente Bolsonaro. Veja, nós temos alguns indícios alviçareiros aqui. Quando o presidente se manifestou de uma forma mais ativa, apoiando o nome de Arthur Lira e de Rodrigo Pacheco para comandar, respectivamente, a Câmara e o Senado, houve um desgaste, houve muita gente atacando, aquele discurso fácil de purista, de torre de marfim. A alternativa, e eles esquecem deliberadamente isso, muitos porque estão próximos demais do próprio Rodrigo Maia, os tucanos disfarçados de liberais, que a alternativa era um sabotador, como o Rodrigo Maia. Mas é verdade que não pega bem o presidente Bolsonaro apoiar alguém como Arthur Lira para a Câmara. A verdade é que ele entregou. Teve até uma reportagem recente mostrando que mais de 40% das pautas consideradas prioritárias para a pasta de Guedes, do Paulo Guedes, avançaram. Então, assim, houve uma entrega. É disso que se trata a política. Ninguém aqui é purista, todo mundo é realista. O presidente tentou fazer diferente. Bancadas temáticas, ministérios mais técnicos e blindados. Isso foi uma ilusão. Ia governar com pressão de rua o tempo todo. Isso é uma ilusão, uma doce ilusão. A realidade se impõe, ainda mais quando ele está desgastado, atacado, massacrado e com vários super pedidos de impeachment. Ele é mais refém ainda disso. Então, ele tem que se blindar e ele tem que garantir alguma governabilidade. É disso que se trata. Mas ele está entregando os anéis na frente. Então, fica aquela expectativa se, do outro lado, vão ou não entregar aquilo que foi prometido e o que foi acordado. Espera-se que seja exatamente isso. Uma agenda em prol do país. Não apenas da proteção e da manutenção do presidente Bolsonaro no cargo. Isso seria uma enorme decepção para a sua base de apoio. Vamos ver. Agora, é importante apontar também uma incoerência dos críticos. Cobravam, desde o início, mais articulação do presidente com o Congresso. Afinal, ele não é um déspota, um ditador. Ele não cometeu estelionato eleitoral nesse sentido. Na Jovem Pan mesmo, ele dando entrevista para o Emílio Surita do Pânico, ele deixou isso muito claro. O parlamento foi eleito. Eu preciso conversar com esse parlamento. Falavam que ele não sabia articular, que ele estava isolado e enfraquecido. Ele articulou e ele trouxe para dentro o PP, o Ciro Nogueira. Esse custo, como eu disse, está dado. Vamos ver se eles vão entregar. E que fique para a nossa reflexão de mais longo prazo, mais profunda, que esse país, com esse sistema atual que temos, de fato, ele é ingovernado. Serrão, você. Agora, o que Bolsonaro tem que deixar muito clara é essa agenda que precisa ser aprovada. O presidente tem obrigação de dar publicidade a esse projeto, a esse acordo que ele fez com o Ciro Nogueira e com o Centrão. Tem pontos que têm que ser aprovados? Então, esses pontos têm que ficar muito evidentes para a população, para a opinião pública e até para a base bolsonarista, que está rebelde. Não está gostando nem confiando muito nesse acordo com o Centrão. Então, Bolsonaro, se não quiser ter prejuízo político, tem que deixar muito claro o que se pretende com esse acordo com o Centrão. Do contrário, vai ser desgaste político que pode prejudicá-lo, inclusive eleitoralmente, em 2022. Agora, Bruna, tem bolsonarista que não entendeu ainda o que o presidente fez. Na verdade, não precisa necessariamente entender, né? Se a pessoa não tem a disposição de perceber que foi o último recurso, não tem realmente o que fazer. Aquele modelo que foi apresentado no primeiro ano, funcionou durante um ano, um ano e meio, e já começou a dar problema justamente como os colegas apontaram, porque o sistema não deixa que a coisa ande. Eu acho que não se trata de você aprovar ou desaprovar, trata-se de compreender e trabalhar para, como o Serrão acabou de apontar, corrigir as falhas do sistema que permitam que um dia a gente consiga ter composição. Como eu indiquei no começo, eu não vejo nenhum problema, como muita gente vê, de esquerda e direita entrarem num acordo em prol do país. Isso é política normal, né? Nesse sentido que o Churchill falava, ali na frente estão nossos adversários, mas os nossos inimigos são os caras do nosso partido, que muitas vezes querem nos derrubar para tomar o nosso lugar. Então, nesse sentido, você pode ter, se há uma intenção geral das pessoas que estão no governo em fazer algo que seja bom para o país, mesmo para que as instituições melhorem, você consegue ter composição. O que eu acho difícil, e aí talvez nesse ponto os bolsonaristas vão ter razão, é como é que você trabalha junto com quem só trabalha em causa própria. O problema do Ciro Nogueira não é ele ter apoiado a esquerda no passado, é o motivo pelo qual ele apoiou. Ele apoiou porque ele é um cara que atua em causa própria. Será que ele vai entender que o governo Bolsonaro tem o compromisso de avançar agendas que são em prol do Brasil? Esse aí é o desafio. Se ele se adaptar a esse que é o espírito do governo Bolsonaro, ainda que ele seja um homem, de fato, do tal de centrão, se ele se adaptar, a coisa pode andar. Agora, Constantino, caso não avancem as reformas, quais as consequências? As consequências vão vir num desgaste muito acelerado do Bolsonaro perante sua base mais ideológica. Não é a melhor palavra aqui, mas a base mais compromissada com as bandeiras que o elegeram. Então, veja, eu entendo o ponto da Bruna, mas no passado a história mostra que muita coisa aconteceu e avançou com uma união entre pessoas com bases mais principiológicas e outras com bases mais pragmáticas, de interesses que não eram exatamente moldados pelo espírito público. Eu dou um exemplo muito claro e muito recente. A ponte para o futuro do MDB, que foi colocada parcialmente em prática pelo Michel Temer, ele era nessa direção. Foi ali um choque já de melhoria nas estatais e a reforma previdenciária inicial, que era metade da economia prevista pelo que foi depois concretizado pelo Bolsonaro. Mas tudo ali começou a melhorar. Por quê? Porque o Temer é um grande estadista? Porque a base que dava apoio para ele tinha um espírito público e queria o melhor para o Brasil? Não e não. Pelo menos eu não acredito, porque eu sou uma pessoa cética. Eu não sou cínico, mas eu sou cético. Ainda mais quando se trata de MDB e Michel Temer, que era o vice de Dilma. Eu acho que é por um senso de sobrevivência, por uma percepção de que tinha que preservar as galinhas dos ovos de ouro. Então, dessa vez, existe um consenso maior, mesmo dos fisiológicos no Congresso, de que é preciso avançar com agendas econômicas. Isso aí já ficou claro para muita gente. As agendas de costumes, que são caras à base de apoio bolsonarista e conservador, um público mais conservador, isso é mais novidade. Isso é mais rechaçado por essa turma fisiológica que não quer saber muito disso. Eles sofrem pressão de empresários, de pessoas que falam, ó, foi longe demais, o custo do Estado está pesado demais para os hospedeiros, temos que aliviar um pouco, tem que sinalizar coisas melhores para estancar a sangria fiscal e os investidores voltarem a apostar no país. Então, isso aí até Rodrigo Maia entendia. Sabotava, mas entendia. E como um bom despachante do mecanismo, parcialmente aprovou uma coisa e outra. Agora, quando chega na agenda de costumes, ou quando chega num nome mais firme para o STF, nem o Bolsonaro consegue ir muito adiante. Ele botou um nome já, mais ou menos, que é o do André Mendonça, que agrada uma base, outra parte não, mas que tem chance de passar nessa batida, ainda mais agora. Aumentaram as chances. Espero que isso esteja no acordo e foi um dos indicativos aí que você leu na abertura. Agora, se for só isso, é muito pouco. O custo de imagem, colocar o Ciro Nogueira no comando da Casa Civil para aprovar o André Mendonça no Supremo Tribunal Federal? Não, isso aí vai chegar em 2022 com um desgaste que para o presidente pode representar o seguinte, menos mobilização orgânica, voluntária. E isso é basicamente o que o presidente tem, né? Porque o presidente não tem fundo partidário, não tem esquema com cabos eleitorais em prefeituras e tudo mais, que essa turma toda fisiológica e petista tem. Ele tem o quê? O engajamento da tia do Zap. Ele tem as pessoas nas redes sociais e nas ruas, o seu José e a dona Maria, que voluntariamente saem em defesa do governo por perceber algo diferente. Se ficar na cabeça deles, claro, de que não é tão diferente, que é quase a mesma coisa, né? Aí ele tem esse custo de perda de mobilização para 2022 contra um mecanismo que está todo ele organizado com grana e com assessoria de imprensa na mídia, né? Para poder defender a volta aí do Foro de São Paulo e do Luladrão, né? Então, o Bolsonaro, ele joga um jogo muito difícil, né? É uma sinuca de bico constante. Ele precisa jogar de acordo com as regras do jogo e com as cartas que ele tem na mão, que são reféns do centrão, né? Ao mesmo tempo, se ele fizer demais isso, ele corre o risco de perder a base de apoio. Esse sempre foi o dilema do Bolsonaro, eu aponto para isso desde o primeiro dia de governo. Bruna, vai lá. Apesar da agenda de costume ser importante para a base bolsonarista, como Constantino indicou, eu acho que tem outras duas coisas que podem salvar a imagem do governo ainda com o Ciro Nogueira na Casa Civil. Se passar realmente essa PEC do voto impresso auditável, se isso andar, e se reforma administrativa, for algo aventado, aí o ganho é tão grande que pode passar batido esse acordo. Passar batido em que sentido? No sentido que a base maior de apoio do governo poderá ficar satisfeita, porque reforma administrativa antes da tributária seria algo essencial para o Brasil. Serrão, você. Agora, um alerta total para esse governo. Se esse acordo com o centrão fracassar, pode se preparar. A terceira via vai surgir como uma fênix do nada contra Bolsonaro no ano que vem. Podem escrever isso. Você não acha que tem a questão econômica também? A questão econômica é fundamental. Tanto a questão econômica quanto o combate à corrupção. Se Bolsonaro não demonstrar que ele resolveu a economia e que ele continua sendo o candidato anticorrupção, ele vai ter problemas, porque essa pauta, repito, vai ser roubada por alguém que vai fazer surgir a terceira via. É bom ficar esperto, hein? O que você acha, Constantino? A terceira via, eu acho que está morta antes de nascer. Cada semana vem um nome novo, nenhum nome consegue inflar e já murcha. Está polarizada a eleição. É Lula ou Bolsonaro? Isso está meio que na mesa, né? Está muito claro isso. E aí, Paulo, com todo esse desgaste de centrão no governo Bolsonaro, as pessoas vão ter que lembrar, né, de que tem, por outro lado, o Paulo Guedes, uma agenda virtuosa, dois anos e meio sem escândalo de corrupção, apesar de aumentar a chance de ter corrupção daqui para frente, óbvio, né? Mas vai ter que comparar isso com a maior quadrilha que já tomou de assalto o Estado brasileiro, que defende abertamente os tiranos de Cuba e Venezuela, né? E que não é acordo com o centrão para entregar alguns nacos, não. Que é mensalão e petrolão para um projeto totalitário de poder. É isso que se coloca na mesa, né? Eu acho que cá entre nós me parece que essa escolha, esse dilema está colocado na mesa. É o tiozão do churrasco, que está muito próximo de um centrão que incomoda para quem imaginou que fosse possível fazer uma revolução em um mandato, né? Sem uma base de apoio parlamentar, sem uma reforma política, sem tudo aquilo que precisa no país. Ou, do outro lado, isso aí, né? O corrupto que passou por uma lavagem suprema para poder ser solto e elegível e que está com apoio de uma parte aí da mídia que tem bastante abstinência das verbas estatais. Para a gente fechar, Bruna. Na verdade, quando vier a hora da eleição, a gente fica aqui falando da política do dia a dia, mas o que define o quanto um governo teve sucesso? Como era o Brasil que o Bolsonaro pegou? E qual será o Brasil que o Bolsonaro vai entregar? Eu acho que se isso for sublinhado na campanha, independente de todos esses rumos que tiveram que ser acertados ao longo do governo, se ele conseguir entregar um Brasil melhor do que aquele que ele pegou, ele já tem ali um grande mérito na manga. E a probabilidade é que isso aconteça.